Não, quer dizer, o alargamento da NATO depende de duas coisas, dos membros da NATO e dos países que são convidados aos candidatos. São as opções de cada um, essa não é, sobre isso não há nenhum comentário, são as opções de cada um, etc. Há uma coisa que sabemos, é que o papel que a NATO tem tido ao longo da sua existência não tem sido propriamente um papel de, ao contrário daquilo que supostamente seria nem defensivo nem de apaziguamento, é de fomento da guerra, alargamento e fomento da guerra. E, portanto, esse é que é o grande problema da NATO, não é se a Suécia entra ou não entra, é, por um lado, o seu papel de facto de investigador da guerra, de participação na guerra e, de facto, ao sabor daquilo que são os interesses dos Estados Unidos. Esse é que é o problema.